Olá pessoas, vou apresentar os 6 carros mais vendidos na história do Brasil, vamos lá! 1. Chevette, ótimo carro na época, meados dos anos 80, da Chevrolet, após 21 anos de fabricação, o Chevette saiu de linha em 1994, deixando saudades. 2. Chevrolet Celta, outro carro da Chevrolet bem vendido, o modelo mais vendido da Chevrolet veio em 2000 para competir diretamente com o Gol, da Vox e o Uno da Fiat que dominam a categoria popular. Em 2006, foi lançado um derivado do Celta na versão sedan, o Plisma. A Chevrolet, pretende substituir o Celta até 2015, com o novo Onix. O Celta teve 1 milhão e 700 mil modelos vendidos. 3. Fiat Palio, fabricado desde 1996, a linha recebeu 4 reestilização e sua segunda geração em 2011. Do Palio sucedeu outras versões e derivados, o SW, Palio Veikend, ou sedã Siena e a picape-strada. O Palio teve 2 milhões e meio de exemplares vendidos. 4. Volkswagen Fusca, quem não conhece o famoso Fuscuinha? O Fusca foi criado em 1938, mas só em 1950 foi importado para o Brasil, e Em 1959 foi fabricado primeiro em solo nacional. Desde então permaneceu por mais de 24 anos na liderança de vendas. Ele agradou. Tanto, que mesmo após ter saído de linha há 7 anos, 1968, voltou a ser fabricado em 1993 e foi até 1996. Em 2012, lançaram a terceira geração o Beeclé americano batizado novamente de Fusca. O Fusquinha atingiu a incrível marca de 3 milhões de exemplares vendidos. 5. Fiat Uno O carro de pé rapado como é conhecido, o carro mais vendido da Fiat ficou popularmente conhecido como o mais barato é Econômico da categoria. Desde 1984, o Uno recebeu várias versões. Economy 1, 0 Vivace 1, 0 Evo Atractive 1, 4 Evo Economy 1, 4 Evo E Way 1, 0 A Fiat lançou o Palio para substituir o Uno em 1996, mas voltou atrás da decisão. Em 2010, foi lançada um novo Uno totalmente. Remodelado. O antigo Uno Mille continua a ser fabricado rebatizado somente de Mille. O Uno teve 3 milhões e 200 mil exemplares comercializados. 6. O imbatível Volkswagen Gol O queridinho do Brasil é líder de vendas ano a ano desde 1987. Ele é tido como um carro brasileiro, feito é Desenhado segundo nossas necessidades. Já foram exportados mais de 1 milhão para 66 países diferentes. Se somados ao vendidos no Brasil, são mais de 7 milhões Gol fabricados. Em 2013, lançou sua sexta geração que marca os 33 anos de história, 1980. Como não poderia deixar de ser, é o automóvel mais roubado do Brasil. O Gol já tem a marca de 6 milhões e 100 mil vendidos, caraca. Se gostou dá joinha e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado.